Depósito monetário Consigliere Ligue para Consigliere Pegar e guardar o seu dinheiro extra Para que você não perca Ao ser morto em ação Além disso, uma vez melhorada A Consigliere coletará pagamentos Disponíveis após a ligação Mas antes Vamos entrar e pegar aquele quadro Que tem ali, né não, bro? Aqui, ó Saímos por aqui E bora, apertamos aqui E vamos ver o que nós temos Olha como está ficando o nosso mapa, bro Aqui é onde eu tenho que ir lá na Cassandra Pegar o nosso dinheiro Aqui, olha só como já está E olha aqui Então nós estamos aqui Nós temos aqui Extorsão Sindical E aqui nós temos Fale com Cone de Marco, bro Bora falar com esse maluco aí Cone de Marco Pegar o nosso caranga Vamos ver aqui Vamos ver o que nós temos Bert vai guardar a sua grana Embaixo de um belo e seguro colchão Grátis E quanto nós temos? 337 dólares E olha lá É que a gente não perde, tá vendo? Gostei disso aí, bro Olha lá, nossa caiteira ficou zerada Pô, foi o teu botão errado, bro Aê, fale com o cone Demar Um contrabando Vai da rua O pano não está passando, bro Aqui você vem, ó Caracas, mano Aqui você viu só Cone de marco Bro, que isso, o cara mora aqui Bora Oh maluco aqui Você que é o Cone de marco Vito senti Cone, certo? Sim, Cone de marco Been keeping an eye on the smuggling business for Vito Roy Thibodeau's in charge now And it's a damn shit show Why hasn't Greco bounced him yet? Oh, he bounced Roy right into a hole If he got to say so Greco didn't pick Roy And that puts a target on his back Still, Roy's trying to sell the usual shit from out of Cuba Cigars and rum mostly No rumor has that they even selling medicine and shit to the Cubans Sounds like Greco screaming Imagine Greco thought his uncle Sal would give him a break But no So he's squeezing everyone Including Roy If business gets any worse Roy's gonna have to come down and see to it himself My, Roy's got a few guys here and there Might take some persuading But I'll get him to talk You get hold of any Roy's guys yet? They're sure to talk if you, uh, ask just right What Greco don't seem to get is This isn't the kind of work where being flashy's gonna get you any further Roy's problem? He's got a pretty wife It's how the dumb son of a bitch wound up buying a house and a car he couldn't afford Smoking back and forth with Cuba ain't as difficult as you'd think As long as you know how to do it quietly What I'm worried about When Marcano decides he wants to come at Vito one good last time Shit, I'm out of smokes Caracas O bagulho tá feio por marcando, hein, bro? Vamos ver aqui Nós temos que vir aqui, ó Mastor Pellegrini Mate os capangas de Roy Mate os capangas de Roy Roube o armazém Interrogue os guardas de Roy Extorsão sindical Bro, vamos pra primeira caveira Vamos pra primeira caveira laranja Vamos tocar o terror E ver o que acontece O bagulho está louco Ah, vai buzinar pra sua mãe, tio Nossa, mano, esse carro que eu vou falar pra você, mano Pensa no caramba Da hora Bora pra caveira laranja Bora com as caveiras laranja, bro A 100 metros Deixa o nosso carro ali Pra não chamar atenção Opa Tem um bagulho aqui Então você Tem que entrar por aqui Não, você não consegue entrar por aqui Vai, desce Opa Você entra e pega o bagulho cá Já pegou Desce por dentro da favela Desce por dentro do gueto Hum, ela é do outro lado, bro Não é no gueto Vamos por trás, então Mano, tá cheio de cara aí Vamos passando Como quem não quer nada, tá ligado? Passando Caracas, mano Não sei não, bro Se isso foi uma boa ideia, hein Não sei não, mano Uma boa ideia O bagulho tá lotado de gente, mano Ah, vou te falar, hein Vamos grampear Opa Não, os caras estão lá Grampeamos aqui Mate os catongas do Roy Dano de 20 mil dólares Não abre Caracas Olha o sentinela ali, ó Mano Os mangue-kiosha Nossa, o crocodilo Caracas, mano Caracas, mano O crocodilo lá Quem eu tenho que matar ali, ó Mano Tem muita gente, bro Caracas, mano Tem muita gente, bro E nem sei por onde começar Nossa, veio dois Ah, não Dois não, bro Tem só um Isso Diga adeus A sua vida, miserável Ah, mano Não, não melhor ó acho que eu vou dar a volta sem o cara fica pegou pelas costas eu quero que a gente mete bala no maluco olha o cara lá mano olha o cara lá tem um cara lá, tem um cara lá tem um cara aqui pertinho mano deixa esse cara vacilar que eu vou lá matar ele matando ele eu dou a volta por dentro e mato os outros dois que estão ali e destruiu tudo pronto já foi então não corre corre lincoln clay nossa o cara é educadoso bro volta 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 lincoln volta o cara tá xingando mano caraca xingando bora bora man mano tem um cara ali ó olha Vamo correr, vamo pegar ele pras costas Mano, 17 mil ainda, tem um cara com muita grana Olha lá Olha lá Mate os capangas de Roy Mate os capangas de Roy